Hora de dica feminíssima aqui no programa, e essa é uma dica feminíssima de moda. O que você acha de receber peças na sua casa para você experimentar no seu espelho, à vontade, no seu conforto, sem ninguém palpitando ou abrindo a porta do provador para saber se está tudo bem? Maravilhoso, não é? É dos sonhos. E se as roupas forem lindas, o atendimento super eficiente, melhor ainda. Eu estou falando da 520 Rouparia. A 520 Rouparia tem a curadoria da Carol, que é uma pessoa incrível, de super bom gosto e que é super empática com as suas clientes. Eu digo empática porque quando a gente solicita alguma peça para a Carol, ela é extremamente carinhosa e procura peças que são a nossa cara. E quando ela acha que não vai ficar bem, ela é super sincera, mas com muito carinho e com muito jeito. E eu acho que é isso que conquista os seus clientes. Eu sou uma apaixonada pela 520 Rouparia, porque eu acho que ela tem roupas incríveis, de qualidade e principalmente com preço super justo. E melhor, a gente recebe as roupas no conforto da nossa casa, uma malinha fashion para a gente experimentar, ver se gostou, com toda a tranquilidade e no nosso espelho, que é o mais importante. Esse vestido que eu estou usando hoje para a gravação é da 520 Rouparia. Já é de lançamento de outono e inverno. E no inverno, gente, larga uma jaqueta, uma bota, um casacão e ele fica lindo. Ele traz toda essa tendência dos laços e a cor bordô. Conhece a 520 Rouparia, eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu.